Não? Não é. Eram cem ovelhas Juntas no matrismo Eram cem ovelhas E a mãe te cuidou Porém numa tarde Ao voltá-las todas Repautava uma Repautava uma E me deixou As noventa e nove Beijou a Cristo E em todas as montanhas A luz pela foi A encontrou gemendo Esse frio Curou suas feridas Portava em seus ombros E ao rei do mundo Esta mesma história Volta a repetir-se Pois muitas ovelhas Perdidas estão Mas ainda hoje O pastor amado Corações feridas Corações feridas E ao nos salvar As noventa e nove Em todo o abristo E em todas as montanhas A luz pela foi Ainda encontrou gemendo E ao rei do mundo E ao rei do mundo Curou suas feridas Portava em seus ombros E ao rei do mundo Curou suas feridas Portava em seus ombros E ao rei do mundo